Fala gente, boa tarde, boa tarde Diego. Legal, legal pessoal, tudo bem? Ó, Diego da Guarujá Automóveis, marca bem esse nome, marca bem esse logo, você vai encontrar aqui mais de 100 carros no estoque. Estamos aqui, mais uma vez, vamos dar uma rodada, dar uma acompanhada aqui na loja 2. Vamos ver se tem alguma coisa que agrada a vocês? Só para o pessoal se localizar, vocês estão bem próximos aqui de onde? É a rua lateral do Hospital Santo Amaro, né? Isso, ó. Joaquim Tubertou de número 200, rua lateral do Hospital Santo Amaro. Agora vamos mostrar esse estoque gigante, porque tem carro para tudo que é gosto e bolso. Isso mesmo, por exemplo aqui, temos um Sandero, 2011 completo, 22,900. Boa. Logo aqui ao lado a gente já pula para um carro 2018, que é um Onix, o carro mais vendido do Brasil. Show de bola. O que mais? Vamos passear, vamos passear. Eu gosto de carro grande, alto, por exemplo. Isso aqui, ó, um Jeep, Renegade. Renegade 2018, 64,900, único dono, 20 mil quilômetros. 2018? 2018. Pressão, hein, pressão. Cheiro de carro novo. O que mais? O que mais? O gol, o golzinho. 23,900. Bonito. 2012, banco de couro, único dono, impecável. 23,900. Cara, 23,900, não é loucura. Os caras vendem para caramba. Aqui, ó, o Mitsubishi, me fala desse carro. TR4, 2013, tá? 45 mil. Legal. Maravilhosa. E um carro confortável, alto, bom para a família. Ó, tem aqui também, é, Saveiro, 2007. O que mais? Quer mais? Vem cá, vem cá. Tem Duster também, aqui, chama Duster. 2014, essa queridinha, hein? Não para uma aqui na loja. Caramba. 2014, impecável, maravilhosa. Gente, até a gente fica com a dificuldade de andar aqui nesse estoque, porque eles têm carros, como eu já te falei, reforço, todos os modelos, várias marcas, vários anos. E não é só porque tem esse estoque aqui, mas tem a loja que é colada ao lado aqui. Temos uma loja aqui ao lado, lá também tem mais 40 veículos. Então, hoje, o nosso estoque gira em aproximadamente 100 carros, como até já falamos no outro vídeo. No outro vídeo, é verdade. Vamos passar para o Adilão? Vamos passar, vem para cá, vem para cá. Vem cá, vamos dar uma olhada aqui. Vou mostrar para você que está assistindo esse vídeo, que aqui, na Bóra dos Automóveis, você vai encontrar aquele carro bacana. Muitos carros aqui, com baixa quilometragem, muitos deles, único dono. Periciados. Periciados, isso é muito bom. Sandero, da RS 2.0, 2016, é uma versão especial. Bonito. Aqui também temos um Agile 2014, 1.4 LTZ, versão top de linha. Muito bom. 32, 900. Você quer ir por aqui ou por lá? Você manda, eu vou te seguindo aí, mostra aí, mostra mais. Olha o HB20 também, versão top de linha, 1.6 automático, 2017. Linha desse carro. Temos aqui também, um Sherry Face, 1.3 completo, 16, 900. Eu percebo também que você tem carros aqui, para aquela pessoa que está trabalhando, que trabalha com aplicativo. Você tem esse carro também aqui, né? Eu tenho, exemplo. Esse Sandero 2016 se encaixa exatamente nisso daí. Carro espaçoso, econômico, dificilmente vai dar manutenção. Legal. Um ótimo carro. Legal demais, ó. Mais executivo, um Elantra aqui, 2.0. É. Maravilhoso. Você pode, de repente, um Uber Black aí. Por que não, meu querido? Olha, tem Tucson. Tucson 2015. Top de linha automática, 48 mil. Aquela Freemont ali também, maravilhosa. Maravilhosa. Sete lugares com teto solar, 48,900. Cara, você tem muita opção aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha a EcoSport aqui, uma 2011. Essa está bonita também. Freestyle, né? Bacana. 49,900. Essa daí é a mais completa, né? 1.6. Tem tudo, completaça. Agora, me diz o seguinte, Diego. As pessoas que assistiram esse vídeo agora, vindo até agora os automóveis, você aceita o carro dele como forma de pagamento? Pegamos carro na troca, tá? Temos hoje a melhor taxa da cidade. Eu sei que o pessoal costuma falar muito isso, mas venha até aqui, faça um comparativo, traga um orçamento de qualquer loja que nós vamos sentar, vamos tomar um café. Vamos comparar e comprovar o que eu estou falando. E outra, você pode comprovar também o que ele está falando, tudo isso e muito mais, através das redes sociais, porque a Guarujá Automóveis está no Instagram também. Instagram, Facebook, WhatsApp e carros Webmotors, todas as redes sociais, nós estamos por lá. Agora, para encerrar, eu quero mostrar primeiro aqui, nós estamos nessa loja aqui, mas do ladinho dela aqui, eu quero mostrar a fachada para que as pessoas se localizem e percebam o que é bem do lado de uma da outra, a Guarujá Automóveis fica aqui na 5ª Bertolde 200, o telefone é o 3304-4649, tem também o WhatsApp, qual é o número? 13-981-34-6271. Mostrar mais uma vez a fachada, para as pessoas já se localizarem, mas eu quero que vocês entrem em contato, vem cá, olha só, tem muito mais carros aqui, de várias marcas e modelos, ou seja, o carro dos seus sonhos, não importa aí se você quer um carro de... Para todos os gostos e bolsos, 15, 20 mil, 100 mil, tem aqui. Isso mesmo, tem sim, vem aqui pessoal, vem dar um pulinho, vem bater um papo, que vocês com toda certeza vão fazer, irão fazer um bom negócio. Esse é o Diego, ainda tem a equipe aqui da Guarujá Automóveis, eles não querem perder o negócio, se você vier, vai sair de carro novo. Vem gente, valeu, obrigado. Guarujá Automóveis, valeu.